E aí galera, firmeza M2Games na área, tô de volta com mais um vídeo Pessoal, saiu aí um vídeo, uma gameplay do Call of Duty Mobile Nossa, tô muito feliz em saber que vai lançar Tava rolando de rumores falando sobre o jogo Mas já saiu um vídeo, uma gameplay de uma beta Foi jogada lá na China Do jogo, tá sensacional Então eu vou estar mostrando pra vocês aqui Vou estar dando a minha opinião sobre o jogo O que eu acho do jogo, como é que vai ser o jogo E ele vai ser feito pela Tencent e a Time Cara, só de saber que a Time tá fazendo esse jogo Maluco, tô muito feliz, feliz demais Porque a Time, mano, você sabe como é que a Time é sensacional Em fazer os jogos Porque o PUBG da Time é muito bom Um jogo muito bem otimizado, um jogo muito bem feito O único problema da Time Que ela não costuma trazer os jogos pro acidente O ocidente é tirando o oriente A parte lá da Ásia, essas coisas assim Pro ocidente, que é a nossa parte aqui Pro mundo, pro resto do mundo Ela costuma deixar o jogo só lá na China Então esse vai ser o grande problema Mas, mas, é Activision E é um jogo bastante aclamado Um jogo bastante pedido pela galera Então se só ficar preso na China Não vai ser O jogo não vai bombar Porque pode ser, vai bombar por lá sim Mas vai ser bem decepcionante Frustrante pro restante das pessoas do resto do mundo Firmeza? Então, eu vou tá dando minha opinião aqui sobre o vídeo Como é que vai O jogo, como é que vai fluir o jogo Entendeu? Os modos de jogo Eu li uma matéria agora, agora Antes de fazer o vídeo Que eles estão querendo colocar o modo Battle Royale Ainda não tá certo em colocar Mas, sabe que a moda do momento São os jogos Battle Royale Esse jogo aqui Eu joguei o beta no PC A versão Battle Royale do PC Firmeza Até comprei o jogo pro PC Que eu gosto muito desse Call of Duty Sempre joguei Call of Duty Eu comprei o Call of Duty de PC Mano, o Battle Royale é muito bom E esse jogo aqui É FPS É acelerado É FPS acelerado É trocação de tiro toda hora Não tem aquela frescura de ficar Ah, esse aqui ali Não tem trocação Não, mano Você já começou o game E já a trocação é insana E pelo que eu pude ver Esse modo aqui É o modo de capturar a área Capturar Dominar a área Firmeza Eu tenho aqui a área A E a área B Então o play vai chegar ali Vai eliminar os inimigos Ou não tem inimigo nenhum Vai dominar aquela área ali E vai marcar o ponto Firmeza Quem dominar mais áreas Por mais tempo Marcar mais pontos Ganha a partida Então vamos ver aqui Como é que tá a gameplay Eu entendi Foi isso aqui Dessa Dessa demonstração aqui Firmeza Bora lá Vamos dar um play aqui Pronto O vídeo não tá muito bom O vídeo não tá muito bom Mas como vocês podem ver O jogo tá muito bem feito As escadas Os muros As paredes ali De madeira As grades Caraca tá muito bem feito Isso aqui Uma beta Imagina como lançar o jogo Definitivo E outra coisa Eu creio Eu creio Porque esse jogo aqui Não é um jogo grande Igual o PUBG PUBG é um mapa grande Tem bastante coisa Eu acho que ele não vai precisar De um celular top Pra rodar Os celulares medianos Vão conseguir rodar Esse jogo de boa Porque o cafudante de PC Não precisa de um PC top Pra você rodar ele Porque não é um mapa gigante Não tem muita coisa Pro processador Pra memória Né Riderizar ali Pra rodar Então eu creio Que vai rodar Nos celulares medianos Aí Firmeza? Bora lá Então play Conforme eu falei O jogo tá muito bem feito Ah em relação As HUD Com certeza Vai ter Tem como personalizar As HUD Entendeu? Porque Quem joga Com um tablet Com quatro dedos Não vai ter como jogar Desse jeito aqui Que tá pra dois dedos Essa HUD Com certeza Dois dedos Então a pessoa Pra poder otimizar Pra poder personalizar A HUD Do touch Ali Pra jogar Nos quatro dedos Isso aí Com certeza Vai ter que ter Porque Se for só isso aqui Vai ficar preso Vai ficar muito chato Vambora lá Ó Já viu ali O player Lá da demonstração Já tá dominando o ponto Já dominou o ponto Ó Ó galera Como é que tá Bem feito o jogo Ó Muito bem feito A arma É porque o gráfico Não tá bom Não tá full HD O vídeo Mas olha a arma Do jogo Cara Olha a arma A luva A mão Detalhe As caixas Aqui ó As paredes As grades Tudo bem feito Tudo bem feito Tá muito top O jogo O jogo é frenético Galer O jogo é frenético Ó Já entrou Já puxou Ó Ó Escopeta Já mandou Um Pá vala Dois Pá vala Três Pá vala Nossa senhora Tomou um dano Deixa eu voltar aqui Que eu reparei o negócio Ó Vamos ver aqui Aqui ó Ah tá O verdinho Galera O verdinho É a barra de life Dele Tá vendo aqui ó Embaixo Essa barra de life Ó O verdinho Bem embaixo da arma E da faca É a barra de life Dele O verdinho E esse E esse da esquerda Amarelinho Se eu não me engano É Igual no PC É Conforme você vai eliminando os inimigos Você vai ganhando pontos Você vai enchendo tua barra ali de Uma barra de skill Uma barra de poder Que eu falo né Barra de skill Barra de poder Então quando você enche essa barrinha Você consegue liberar uma skill Que é um drone Um ataque aéreo Essas coisas Pra você chamar durante a partida Fermeza Tá vendo aqui O da esquerda O da direita é o life Ele tomou bastante dano aqui Mas conseguiu eliminar os players Pra dominar a base Outro player ali Vem ali Pumba Matou Quatro player Agora ele vai vir aqui ó E vai usar essa maleta aqui Se eu não me engano É pra Pra você Acho que é pra Negócio de bomba Alguma coisa assim Que ele vai Pelo que eu entendi Parece que vai desarmar uma bomba Aí vai usar a gaveta A gaveta Uma maleta Perdão Pra desativar alguma bomba O que ele vai desativar Vai ganhar Olha lá Tá vendo Ele desativou alguma coisa ali E que é uma partida Foi 1x0 Pra equipe deles Fermeza E outra coisa Que eu mostrar pra vocês também As imagens Que tem aí ó Isso aqui ó As imagens aqui Isso aqui mais do lobby né Imagem do lobby Como é que vai ser e tal Lá igual do PUBG Igual do PUBG da time Igualzinho uma coisa Gráfico excelente Gráfico top demais Ó Isso aqui é a vitória lá O time Que o jogo tá muito bem feito galera Olha isso aqui ó Olha o gráfico disso É time É time né mano Você sabe como é que é o negócio né Ó E também Isso aqui que me deixou um pouco Cachifado Me deixou uma pulga Atra da orelha Eu não sei Se tem um player Olhando outro player Na frente Firmeza Se tem um player Olhando outro player Na frente Ou isso aqui É o modo terceira pessoa Também Porque também tá vendo isso aqui Tem esse botãozinho Aqui da direita Em cima desse negócio aqui Ó Onde eu passo no mouse Que parece que você Muda tua visão De terceira pra primeira De primeira pra terceira Entendeu Vai ser bacana também Você poder escolher Entre terceira e primeira pessoa Vai ser show de bola Aí tá aqui Uma arma completa Uma arma full Uma R Com a mira e tal Tudo bonitinho Tijolinho na casa Gramado Verdinho Mano Se o PUBG da time Já é bonito Eu acho bonito Imagina um jogo Com o mapa mais curto Eles podendo colocar Mais coisas no jogo Nossa Esse jogo vai ficar Muito, muito top Vai ficar muito, muito liso Muito bonito De se jogar É um jogo muito rápido Aqui ó Granadazinha Aqui o HUD de granada Aqui já tá com o HUD diferente Esse carinha aqui ó Ó Tá com o HUD diferente Já mudou o HUD dele ó Ah agora vai ter como personalizar HUD sim Tá vendo Esse carinha tá com a guia aqui O joystick analógico Já maior E esse carinha aqui Já tá com o joystickzinho menor E a mira lá em cima Esse cara tá jogando um tablet Esse aqui tá jogando um tablet Ó a HUD de tablet Esse aqui Absoluto Com o celular bem maior Aqui tá vendo aqui já Vai ter como sim Galera Vai ter como personalizar HUD Deu pra ver já Aí é pra vocês verem Como é que tá bem feito Tem um arco-íris aqui ó A montanha lá atrás Com a neblina e tal Nossa mano O jogo tá muito top Muito top E com certeza Assim que sair Eu vou correr atrás Vou conseguir baixar esse jogo Vou conseguir pegar o APK E instalar e jogar Com certeza Eu tô muito ansioso Pra jogar esse game Galera Então é isso pessoal Foi uma opinião Sobre o Call of Duty Que vai ser lançado Pra mobile Infelizmente Por enquanto Quando lançar Não tem uma data certa ainda Vai ser só na China Tá Mas se você brasileiro E dá um jeitinho A gente sempre consegue Pegar lá e jogar Firmeza? Então pessoal Muito obrigado Mais uma vez Não se esqueça de deixar o like no vídeo Quem não for inscrito Se inscrever no canal Ativar o sininho de notificações Pra dar aquela força pro M2 Valeu pessoal Muito obrigado mais uma vez É nóis Falou Soco do M2 Beijo Tchau